Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma dica de elemento para vocês utilizarem e vou dar algumas dicas de considerações que você tem que fazer antes de realizar o seu trabalho com esse elemento ou com outro que você vai utilizar. Então, vem comigo! Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, eu já falei sobre esse elemento algumas vezes, mostrei em algumas lives como eu utilizo esse elemento, tá bom? É um elemento que representa a abertura de caminhos, um elemento muito comum, a chave. Eu utilizo chaves em muitas firmezas, em muitos trabalhos. Notem, chaves comuns, antigas, que eu costumo utilizar para a abertura de caminho, principalmente. A abertura de caminho nos campos psíquico, físico, energético, espiritual, emocional e financeiro. Aqui no canal eu falei mais sobre as questões financeiras em alguns vídeos que eu coloquei. Vocês notem que as chaves não são todas iguais, mas um elemento potencializador como a chave, quanto mais antigo, melhor. E a chave representa a abertura, o destrancar. Então, é um elemento cuja sua energia você entende de acordo com a função dela, trancar e destrancar. E notem, quando eu falo destrancar, eu quero fazer o destrancar uma associação a um trabalho de umbanda como uma questão de descarrego. Ou melhor, trancar. Trancar, descarrego. Trancar maus processos, trancar negatividade na minha vida. Algumas pessoas utilizam até mesmo esse elemento para um ritual, o qual eu não acredito que tenha uma funcionalidade muito grande por um bom tempo, mas que é o fechamento de corpo, onde você utiliza esse elemento para que seja fechado todo o mal na sua vida. Ponto. Formas de trabalhar. O que eu acredito que não adianta tanto, por quê? Você fez o trabalho e você vai depois não ter nenhuma mudança, não ter nenhum, como eu posso dizer, nenhuma mudança na sua rotina, nenhum processo reeducativo. Ou seja, o trabalho vai te proteger, mas você vai buscar a quebra dessa energia com o tanto que você pode vir a fazer para se sujar. Nota. Para trancar a negatividade na sua vida e para abrir os caminhos da sua vida. Psíquico, físico, energético, espiritual, emocional e financeiro. Levando em consideração, de acordo com aquilo que você faz, a magia que você vai fazer, o trabalho que você vai fazer, a firmeza que você vai criar, na força de, seja qual for o orixá que você tenha, a fé, pode ser para pai e para mãe de cabeça, você vai utilizar esse elemento e outros, com as funções como aqui eu falei. Por exemplo, abertura dos meus campos emocionais, abertura dos meus campos financeiros, eu posso fazer ambas as questões com a energia da mãe Oxum, sem o menor problema. Como eu posso pedir abertura da minha vida, o fechamento de todo o mal para a minha vida na energia de Inhaçã, senhora responsável por carregar os eguns, exemplos? Mas isso vai do seu ponto de vista, da sua fé, da forma que você crê. Eu estou dando uma dica de elemento, como eu já mostrei aqui no canal, em algumas lives, e eu mostrei, e repito, com mais uma questão de abertura de campo financeiro, mas pode ser utilizado nesses campos a qual eu falei. Agora as considerações para que você tenha na utilização dos números de elementos. Sete. O sete para abertura e fechamento, para o abrir e para o trancar, abrir para a positividade e fechar para a negatividade, abertura dos caminhos. Por quê? Caboclo das sete encruzilhadas, Chu Rei das sete encruzilhadas, exemplos? Os caminhos, todos os caminhos da sua caminhada aqui na matéria, em todos os campos, psíquico, físico, energético, espiritual, emocional e financeiro. Independente do que você vá fazer para um desses campos, utilizar a energia do elemento sete para a abertura ou fechamento de negatividade, é algo muito positivo para a sua vida. Para uma questão financeira, olha que dica e segredo meu que eu estou contando. eu utilizo o oito. Oito, a abundância, o multiplicar, a prosperidade. Como é que você pode fazer uma referência a isso? Exemplo. Pegue o número oito, vire ele de lado. Ele vira o símbolo do infinito. Uma associação mental muito simples e prática para a utilização e entendimento. Oito chaves para a multiplicação. Eu tenho um produto como um serviço de atendimento de um jogo de búzios ou um processo de mesa radiônica. Eu cobro o valor de R$ 125,00. R$ 1 mais 2 mais 5 dá quanto? Isso é segredo meu. Estou abrindo para vocês. Multiplicação, geração de, no caso, prosperidade. Eu abordei aqui como um serviço meu financeiro e pode ser feito para todos os outros campos. Prosperidade, no campo do amor, no campo financeiro, como eu falei, no campo mental, no campo de superação de uma doença, se você for utilizar para superar na energia, por exemplo, de Paiobaluaê. Pode ser pedido. E também existe, além do oito, que eu utilizo, eu uso o mistério do triângulo pitagórico. O três, o seis e o nove. Digamos que o três é o início do movimento. Uma energia muito feminina. O início de um processo. E essa dica é para que você faça... Pense e avalie como você pode utilizar com os elementos que você vai utilizar na força de quem você vai utilizar. Como eu falei, o três. Um princípio. O seis. A dualidade. A energia de dualidade pode ser muito bem trabalhada em processos de elevação emocional, elevação espiritual. Tudo tem um gênero. Trabalhando o início do feminino com a dualidade, que é o feminino e o masculino. Potencializando essa capacidade de ambas esses números. Se você for trabalhar para fazer um início num processo dentro de uma energia feminina, como de uma iabá, pode ser muito bom. Se você for trabalhar numa energia feminina e masculina, a utilização do número seis pode ser muito bom. Lembra que nos vídeos de Exu e Pombogira, eu faço uma tríade um triângulo, uma forma perfeita, onde o orixá Exu Exus, seus guardiões, Pombogiras, suas guardiões, numa forma perfeita de velas, o início de um processo que pode mudar e pode crescer de acordo com a sua evolução, mas que é de uma forma segura e sadia começar assim. Tem um porquê, meus irmãos e irmãs. E o nove seria a questão do pedido direto a Deus. Novenas. Interessante. O nove seria como o três e o seis tomando a grandiosidade do universo. Nikola Tesla acreditava que o triângulo pitagórico era o segredo da energia infinita. De certa forma, eu acredito nisso por toda a pesquisa que eu estudei. Mas a aplicação deles individualmente ou em conjunto, exemplo, em conjunto como? Vou utilizar velas, vou utilizar chaves, vou utilizar folhas de ervas no trabalho, levando em consideração para quem eu vou fazer, ou melhor, na energia de quem eu vou fazer junto a mim, somado a minha intenção e tendo esse conhecimento básico, pode ser que eu potencialize o meu trabalho. uma dica para vocês pensarem. Magia, meus irmãos, tem um estudo e esse estudo e essa magia vai funcionar se isso soa principalmente como uma verdade para você. Exemplo. João, eu ouvi isso que você falou agora e não aceito. Tá bom. É um direito seu não aceitar? Beleza. Eu estou falando de forma muito vaga para de repente inspirar uma curiosidade. E por essa forma vaga inspirar essa curiosidade, vamos ver o que aquele cara falou lá. Vamos pesquisar sobre. Então, Google pode ser de grande ajuda para auxiliar o entendimento de vocês. A partir do momento que você estuda magia, a partir do momento que você pratica uma ritualística onde utiliza elementos, o saber a função de um elemento e o saber a quantidade que você pode utilizar para que você tenha uma funcionalidade dentro da magia que você está fazendo é algo muito importante, meus irmãos. Ah, eu fui lá, botei uma vela e um copo d'água, será que deu certo? Trabalhe primeiro na verdade que isso é uma verdade para você, na sua lógica e no seu campo emocional que a partir do momento que você fez uma magia, entendeu que você fez tudo certo, aliviou, nossa, eu fiz um bem para a minha vida ou para a vida de alguém, já é meio caminho andado. Fica essa dica do programa de hoje para vocês, peço a vocês, não esqueçam de clicar no like, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? Se você gosta daquilo que está sendo feito aqui no canal, clique no botão Seja Membro. Toda ajuda é bem-vinda desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri